Então pessoal, Valberweiss aqui na voz, vídeo bem rápido só para manter vocês informados e chegou a hora de novidades, chegou a hora da gente fazer um passo a passo para você que quer ser um testador beta e usufruir dos novos recursos que estão por vir, beleza? Mas antes, dá um confere nesse vídeo aqui, porque aqui vocês vão saber quais são os dispositivos elegíveis para poder estar recebendo a HyperOS 1.0, que é nada mais nada menos a versão final, que vai trazer o patch de segurança mais atualizado para dar acesso a HyperOS 2.0, que já tem data de lançamento, que é no dia 10 de setembro, e até lá, é claro, essas atualizações betas vão ser disponibilizadas para que a gente possa testar e passar o feedback para o pessoal antes que ela chegue em versão final para o usuário final, beleza? E para ser um testador beta, o que você precisa fazer? Notem que aqui eu tenho um aplicativo Mi Community, com certeza dentro do seu sistema você também tem esse aplicativo e aqui basta você concordar assim que você abrir o mesmo, beleza? Então aqui sim a gente vai fazer a inscrição para ser um testador beta e receber essas atualizações antecipadamente. Quando você chegar nessa tela daqui, o que você vai fazer? você vai clicar e vai mudar para a região global e dar um ok. Ele vai reiniciar novamente e vai abrir com novas opções. Aqui, notem que é preciso você estar logado lá na sua conta Mi no sistema, nós vamos dar um ok. e aqui ele vai abrir para a gente, notem que vai pedir se você quer receber notificações, eu não quero notificações por aqui e aqui na parte de baixo a gente vai clicar neste ícone daqui e notem que eu já estou logado por aqui e prestem atenção que já apareceu aqui para mim a opção de ser um beta teste e é aqui que eu vou clicar e notem que assim que abrir a gente já tem aqui o meu Redmi Note 13 aonde eu já sou um testador beta por isso que eu tenho vários recursos que vocês nunca vão encontrar na versão que vocês estão mas aqui dentro o que você vai fazer você vai clicar em beta teste perguntas e aqui dentro vai aparecer um questionário aonde você vai responder e lembrando que acima de 45% de acerto você já foi aprovado para ser um testador beta vamos confirmar por aqui aqui e notem que aqui e notem que aqui está temos aqui diversas coisas que vocês vão poder colocar no tradutor para poder prosseguir junto as perguntas e se tornar um beta teste simples assim não tem problema algum vamos aplicar aqui aqui e notem respostas que eu já fiz mas vou clicar de novo para que vocês vejam como é espera carregar por aqui vamos esperar abrir e aqui a gente inicia o nosso questionário vamos iniciar e aceitar iniciar e tá aí como vocês estão vendo basta acertar 45% aqui vocês vão logar diretamente na conta mídia vocês pronto loguei aqui na minha conta e aqui estão as primeiras perguntas e notem que aqui você pode usar o tradutor para poder estar facilitando o que eles querem dizer aqui e aqui está aqui V8 16.1.0 e tá aí a copilação o MBMIXM está correto é uma versão do Android 14 é uma versão Hyper OS notem que aqui esta copilação ela é a Hyper OS você vai avançar por aqui e notem que para poder chegar nas opções de desenvolvedor o que a gente tem que fazer clicar várias vezes lá na copilação até abrir a opção de desenvolvedor ou seja então teremos que clicar mais de sete vezes para poder abrir as opções de desenvolvedor então aqui é a opção correta então aqui é a opção correta e notem que está aí como vocês estão vendo de 5 de 4 a 5 segundos em modo Fast Boot primeira opção vamos avançar por aqui e notem que temos aqui deixa eu ver para fazer um screenshot o que devemos fazer três dedos puxando para baixo isso aqui ok a data de lançamento da Xiaomi ou seja dos seus dispositivos eu não me lembro mas foi muito tempo atrás então eu vou chutar por aqui 2011 pronto para o programa developer vamos colocar aqui EOL esses não recebem mais atualizações e tá aí fiz aqui do meu jeito lendo da minha maneira que o meu inglês não é dos melhores e tá aí 65 porcento de acerto lembrando que com 45% você também é aprovado basicamente é isso que você tem que fazer 48 horas depois você vai saber se você foi aprovado e a próxima versão beta que sair para o seu dispositivo você não vai precisar mais baixar e sofrer com aquela mensagem que a rum não é oficial porque ela vai chegar como uma notificação em seu dispositivo que há uma nova atualização para fazer ou seja você vai atualizar o seu dispositivo para esta atualização mesmo sendo uma versão beta beta quando a gente disponibilizar por aqui e se eu achar que alguma atualização beta eu vou te mostrar na prática deixa eu buscar por aqui e notem que aqui a gente tem pouco F4 5G 5G e notem é uma atualização de teste se eu fosse baixar do jeito que o meu aparelho estava e tentar se atualizar forçando eu não conseguiria aparecia uma mensagem dizendo que a rum não é oficial mas uma vez que eu passei no programa beta teste aí sim eu conseguiria atualizar E aí E aí